Salve meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E olha quem já está operando, galera Os novos Millennium 5 Aviação Metrópole Paulista Um outro lá na frente Tudo carro novo Aqui operando 762 768 Tá pra sair também, ó Já já a gente vai mostrar aqui os ônibus E no vídeo Opa! E aí, família Salve, salve aí pra nós 2023 Aí eu e o Bento juntos E misturado, mano Aê, tamo junto É, rapaziada A estreia dos novos ônibus aqui, ó Estamos aqui em São Miguel Paulista Pra mostrar, né Os novos ônibus que chegaram aqui Novo Millennium, galera 769 Tá encostando aqui no São Miguel Ó, galera, o banco no plástico ainda, ó Tá no plástico o banco Depois Olha só, pessoal Tem bancos no plástico ainda aqui, ó Carro novo aqui, ó Na 259 Saindo agora aqui do São Miguel 762 Saindo aqui do Salão motorista Galera que tá embarcando no carro de trás Carro 770 Dá pra sair aqui Então, rapaziada Esse aqui foi o vídeo de hoje Bom, aqui tá com a série do 770 Millennium 5 também Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Compartilha Se inscreve no canal Caso não seja inscrito, tá E é isso Falou, galera Tchau, tchau Tchau